Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E olha só, hoje eu quero mostrar pra você um software aí bem legal, que vai fazer o que? Vai gerar uma renda extra pra você. Exatamente, tá? Com somente 10 reais você vai fazer aí uma verba bem grande, com certeza aí. Só vai depender do teu empenho, tá bom? Não é nada, né? É verdade mesmo, tá? Eu sei que depende, tá achando muito fácil, tô legal, mas eu vou mostrar o passo a passo. Eu vou mostrar o que você vai ter que fazer pra ter aí essa renda extra aí, tá? Então, se você chegou agora aqui no canal, já vai ali do lado e se inscreve, tá? Se inscreve que sempre tem novidade aqui no canal, coisas legais, assuntos como aplicativos, redes sociais, marketing digital, programas, muitas coisas boas, tá? Então, olha só, vou mostrar pra você agora, eu vou na tela, vou mostrar pra ti como que funciona isso. Fica até o final pra te entender bem certinho como que funciona. E olha, você vai ter sim uma renda extra, eu te garanto aí, se fizer, vai ganhar, tá bom? Vamos lá pra tela, bem rapidinho, mostrar pra você. Muito bem, então pessoal, olha só, este aqui é o programa, tá? Já tô com ele aberto aqui pra mostrar pra vocês. Este então é o programa. Já quando você... ele vai estar ali na descrição do vídeo, tá? Na descrição do vídeo, esse programa é só você ir lá, clicar em baixar, tá bom? Vou deixar o link, só ir lá, vai estar lá como renda extra, renda extra lá, renda software, tá? Vai estar com esse nome aí na descrição, só clica lá e baixa. Aí você abriu ele aqui, vai estar aqui, ó, parabéns por realizar o download do renda software. Esse foi o seu primeiro passo ao caminho de conseguir uma renda online constante e crescente, utilizando a internet no seu computador. Então, olha só, como é que vai funcionar? Agora, vamos lá, tá? Fica até o final, como eu falei, pra você entender bem direitinho. Então, o que que acontece, pessoal? É o seguinte, produtos digitais. Aqui dentro, pessoal, tem um curso aqui, ó, técnicas poderosas para construir, conseguir tráfego no YouTube, tá? Então, assim, tem uma dica bem legal aqui. Vale a pena você baixar o programa aí pra você ler tudo, você vai ver aqui tudo que vai te ajudar no YouTube, tá? É um curso aqui, é um curso bem legal aqui, tá? Que vai te ajudar muito a se ranquear, a conseguir tráfego. Olha só, aqui tem duas, muitas coisas aqui, tá? Sobre o que que vai, o que você vai aprender, né? Ó, blog, página de captura, mini site, que serve pra qualquer negócio, loja virtual. Aqui tem, leve toneladas de tráfego qualificados pro seu site. Então, assim, ó, clique no botão pra assistir as vídeos aulas que são online, tá? Então, sim, aqui, ó, são 13 aulas e depois você vai ter aqui disponível o download do programa aqui, tá? Num programinha que vai te ajudar aí a ser mais, é, conseguir mais tráfego aí pro teu canal no YouTube, tá? Olha só, então, se não bastasse isso, é um curso bom, já é legal. Você ainda vai ter aqui, ó, técnicas poderosas para emagrecer, né? Então, aqui, ó, sem exercícios, sem remédios, tá? Sem dieta, estado e aprovado. Aqui é um programinha também que você vai clicar aqui e vai baixar, é, e, né? Então, você vai poder ver tudo aqui também, é um outro treinamento, tá? É um outro treinamento que você vai baixar. E olha só, somente, pessoal, por esse valor aqui, ó. 10 reais, tá? Tá, mas qual que é a renda extra que eu vou ter, que eu vou ter que gastar dinheiro, então eu vou ter que pagar isso? Não, olha só, olha, agora é que vem a jogada, pessoal. Você vai comprar, você vai gastar, você vai investir, você vai gastar 10 reais nesse treinamento aqui pra ter acesso aos treinamentos. E o melhor de tudo, depois eu vou passar pra você uma senha aqui, ó, pra você conseguir ativar. Aqui, ó, cria uma conta aqui, tá? Se você tiver já a conta do Mercado Pago, PagSeguro ou qualquer outra conta virtual aí. E aí, ó, gere um link, né? Depois você vai fazer o quê? Eu vou mandar uma senha pra você, você vai pagar os 10 reais. Eu vou te mandar uma senha, aonde você vai colocar a senha aqui, ó. Vai ter aqui, aqui vai ter uma opção de desbloquear. Então, você vai fazer o quê? Vai desbloquear pra poder assistir. E depois você vai vir aqui e vai adicionar aqui, vai pedir pra adicionar aqui, vai colocar em forma a sua, o seu link de pagamento. Depois disso, o que você vai fazer? Você vai compactar e vai guardar ali, você vai revender este programa também, entendeu? Você vai vender ele também pelo valor de 10 reais, tá? Lembrando que o valor tem que ser 10 reais, como tá aqui. Então, você vai revender, você vai vender pra quantas pessoas quiser. Ou seja, você vai gastar 10 reais aqui, mas vai depois pegar ele e vai revender. Vai enviar no WhatsApp pros teus amigos, pras pessoas, nos grupos. Vai divulgar e vai vender ele e vai gerar aí. E todas as pessoas que eu vou te passar a senha, tá? Então, todas as pessoas que pagarem pra você, você também vai fazer o mesmo procedimento. Vai enviar a senha pra eles. E aí, eles também vão poder revender. Ou seja, você vai gastar 10 reais e vai poder revender quantas vezes quiser e faturar o quanto quiser em cima disso, tá ok? Então, é legal. Acho que ficou bem explicado, tá? E sem contar que 10 reais por todo esse treinamento e programas aqui, software que vai vir, é muito, muito barato, tá? Muito bem, então pessoal, olha só, espero que vocês tenham entendido, tá? Então, assim, resumindo, você vai investir, você vai pagar 10 reais ali, tá? Pra ter acesso ao curso e os softwares que vão vir, os dois. E você vai revender depois esse programa. Ou seja, você vai ganhar os teus 10 reais. É uma pessoa que comprar, você já recuperou o teu dinheiro. E quantas outras depois forem comprando, você vai começar a ganhar mais. Então, você pode divulgar pra quantas pessoas quiser, pra quem quiser. E vai entrar sempre esse valor pra ti todos os dias. Tá bom? Então, é ótimo. Então, se você gostou, adquira já aí. E já, pra mim, já enviar a senha pra você. E você já começar agora. Pra divulgar esse programa, espalhar. E pra quanto mais pessoas comprarem, mais você vai ganhar todos os dias, tá? Por isso que é uma renda extra aí, tá ok? Se ficou com alguma dúvida, pode aí também deixar na descrição que eu vou estar respondendo. Se ficou com alguma dúvida aí, pode deixar aí na descrição. Quer também, pode me seguir lá no Instagram. Osmar Cola, pode me chamar lá. Tem uma dúvida sobre como funciona, como faz. Beleza, me chama lá que eu vou estar resolvendo e tirando as tuas dúvidas, tá ok? Também, se quiser, deixa na descrição que eu vou estar respondendo a todos também. Beleza, pessoal? Então, eu aguardo vocês já nos próximos vídeos. E até mais!